Aí! Vem ele! O trabalho vai continuar! No dia das eleições eu voto em Marcos Freitas, 55! Buqueirão está perfeita, zelada com carinho, a cidade das águas vota no 55 100% de avanço na saúde e na cultura, educação, esporte e agricultura Construindo a história de Buqueirão É Marcos e Moisés, os prefeitos de Buqueirão Meu prefeito é Marcos Freitas, de coração, voto no 55 para o bem de Buqueirão É Marcos Freitas, de coração, voto no 55 para o bem de Buqueirão É Marcos Freitas, de coração, voto no 55 para o bem de Buqueirão É Marcos Freitas, de coração, voto no 55 para o bem de Buqueirão Aí! Vem ele! No dia da eleição eu voto 55! Marcos Freitas! Buqueirão está perfeita, zelada com carinho, a cidade das águas vota no 55 100% de avanço na saúde e na cultura, educação, esporte e agricultura Construindo a história de Buqueirão É Marcos e Moisés, os prefeitos de Buqueirão Meu prefeito é Marcos Freitas, de coração, voto no 55 para o bem de Buqueirão É Marcos Freitas, de coração, voto no 55 para o bem de Buqueirão É Marcos Freitas, de coração, voto no 55 para o bem de Buqueirão É Marcos Freitas, de coração, voto no 55 para o bem de Buqueirão Aí! Vem ali! No dia da eleição eu voto 55! Marcos Freitas! Música